Chegou a hora da Venenosa. Chega mais, Mônica. Tudo bem? Quando você vai pra academia, você faz esse exercício também de perna. Oi, gente. Eu tento, né? Você consegue, né? Fiquei humilhada até na academia, até os aparelhos humilham a gente, né? Essa tal de vida fitness é sofrida demais. Não é fácil, não, né? Olha aqui. Ah, vamos começar com um abraço hoje diferente? Pode dar uns abraços aí de panda. De panda? De panda, olha lá. Raquel Miranda. Já tem nomes dos seus bichos? Não, ainda não. É segunda-feira, é. Segunda-feira. Ainda tá tendo eleição agora dos pães. Tá tendo eleição. A enquete é a seguinte, ó. Não vai ter sabatina. Não é sabatina, não. É eleição mesmo. A enquete é a seguinte, é mineirinho, pão de queijo, paçoca e laizinho. Você vê que vão escolher. Segunda-feira eu dou o resultado. Ah, mineirinho. É legal, mineirinho. Um deles tem que ser mineirinho. Ah, não. Com certeza. Eu acho que não. Boa tarde, Laí. Mônica, assisto vocês todos os dias. Bom fim de semana pra todos aí do Balanço. Beatriz e da Vitória. Pará de Minas, a terra do Elvis Moreira. Elvis manda e desmenda lá em Pará de Minas, não é? Dona de metade da cidade. Obrigado, viu, gente, pela participação. Boa tarde, Raquel. Queria um abraço de panda pra minha mãe, Marlene. Dona Marlene, no nome da minha sogra, fez 80 anos. Que legal, gente. Vida longa, dona Marlene. Saúde pra senhora. Tá, e um abraço de panda. Ô, Mônica. Ô, eu acho que no teu quarto, eu fico imaginando assim, deve ter muito panda. Tem, tem panda. Não tem? Aí ele chega em casa e se atina numa cama de panda, assim. Ah, eu cheguei em casa, pô. Turco motivo de panda, né? Agora me deitar com as pandinhas. Aqui. A Gisele Bündchen saiu de casa? Saiu de casa, brigou com o marido. Dizem aí as más línguas, né, que os dois já vinham brigando, já vinham se desentendendo. Segundo o jornal americano The New York Post, fontes próximas ao casal disseram que a Gisele e o marido aí se desentenderam, né, depois que o astro do futebol americano desistiu da aposentadoria. Ela queria o boy pertinho dela, né? Mas ele repensou e retomou aos jogos. Ainda de acordo com essas fontes, a modelo saiu da mansão, na Flórida, com as crianças e foi pra Costa Rica. E a Gisele e o Tom, né, já estão casados aí há 13 anos e tem os dois filhos. E o atleta ainda tem um outro filho de um outro relacionamento, né, um relacionamento anterior à Gisele. Mas, né, a gente fica até meio assim, porque, poxa, Gisele e Tom Brady, né, os dois assim, parecem tão perfeitos, tão lindos juntos. Ah, todo mundo tem problema. Rico também tem problema. Nesse caso aí é bilionário, né? É, pois é. E quando o Tom Brady anunciou, né, que iria pendurar as chuteiras, né, e os fãs dos jogadores culparam quem? A Gisele. Porque era uma vontade dela, né? E na época a Gisele até publicou um texto aí elogiando o profissionalismo, né, dele. Disse que estava animada aí com o futuro dos dois, principalmente porque eles teriam mais momentos em família. Imagina ela, top model, uber model, né? E viajando, fotografando, enfim. Ela é uber também? Hã? Ah, desculpa. Ela foi a primeira, na real, né, pioneira. Ela que é pioneira, não tem outra. Ah, que engraçadinho, né, Laísa? Que ameaçado, não sabia. Pois é. Mas aí quando ele informou que iria retomar, então, a carreira, a Gisele escreveu, né, lavamos nós de novo. Mostrou aí um pouco de indignação. De acordo com a imprensa internacional, o Tom andou faltando, inclusive, aos treinos e disse que estava enfrentando problemas pessoais. Sabe o que eles vão resolver, né? Ela está na Costa Rica, ela está na Flórida, não é isso? O Orlando? É, pobre quando brigam, vai para a cozinha, outro vai para a sala, né? É esse caso aí, cada um está numa mansão. Ai, eu vou para a Costa Rica, estou estressada. Cada um num país, pega o jato e vai resolver. Pega o jato e vai, esfriar a cabeça. E resolve aí, porque ele realmente não aguentou ficar longe do esporte, não. Ele é um ídolo mundial, né? Agora, tem que haver uma compreensão aí também, né? Acho que da parte dos dois, porque os dois têm carreiras em destaque, são referências, cada um no nosso. Ela deu uma diminuída boa também, né? Ela diminuiu o ritmo, porém, ela voltou a trabalhar também, fazer uns trabalhos, capas, né? Alguns editoriais, enfim. Então, ela também não abandonou por completo. É, faz assim, uma foto. Agora, para ele é mais difícil. Não tem como ele sair do futebol e dizer assim, gente, hoje eu vou jogar, tá? Terça eu vou jogar, domingo eu estou fora. Terça eu vou jogar. A rodada de domingo eu não vou, né? É, não tem como. No esporte é diferente. Para ele, e outra, ele depende de um condicionamento físico, então ele precisa estar sempre treinando, né? Ele precisa estar sempre... A Gisele, diferentemente, já se levanta, dá aquela espreguiçada, diz, nossa, acordei linda outra vez, posso fotografar ainda, né? É bonita, né? É diferente. Ah, e as mulheres... Eu estou com panda aqui, esqueci. Pois é, né? Está confortável? Está bom, está bom. Está aconchegante? Quer mandar mais um abraço? Aí a mulher do Jonas Esticado detonou, mas ela já não tinha detonado o cantor sertanejo? Tá, mas é que ela segue, né? É, é uma saga, né? A treta não tem fim, não é assim. É uma saga. A Érica Oliveira, gente, e o Jonas Esticado são pais aí do Micael, de seis aninhos, e a Érica agora diz que o cantor, né, liga aí para o menino, promete que vai fazer uma visita, mas não aparece. É complicado explicar isso para a criança, né? Por que meu pai não veio, né? E por que que prometeu, vamos ouvir o que que ela contou? Vamos? Vamos lá. Faz aí. Eu não sei qual é a de um pai que ele liga para o filho, que ele promete para o filho, que ele vai ver o filho, ele deixa o filho ansioso, eu recebi mensagem da escola dizendo que o Micael não almoçou direito, não conseguiu dormir e simplesmente a pessoa não dá o ar da graça. Gente, o mínimo, é o mínimo, é o respeito com o filho, é o mínimo. O Micael é uma criança doce, educada, amável e não merece passar por isso. Você também, se ele iria gostar, o Micael, eu sabia que esse problema agora está no Brasil inteiro, né? Por que que eles não se resolvem entre eles e eles? A mulher vai e faz um vídeo para todo mundo, para comunicar que na escola tem problema. Agora o Brasil está sabendo também, né? É complicado isso, né? Essa superexposição também da criança, né? É. Então assim, ela quer atingir o Jonas Esticado, mas também acaba expondo o filho, né? Exatamente, ele está super exposto. E que não é tão pequeno, né? Seis anos, já tem uma consciência, já consegue. Tem um entendimento, né? Começa a entender melhor. Exatamente. Não dá para fazer assim dessa forma, não. Constrange a criança, tá? Mas outra, né, Laíra? Ser pai, não é só pagar a pensão mentícia, né? A pensão da carinha e ser presente. Efetividade, amor. Obrigação de qualquer pai. Vamos ver, né? Essa só é a história. Bom, o ex-jogador de futebol e campeão mundial, o Vampeta, está sendo cobrado na justiça. Está devendo o que o Vampeta? Adivinha. Pensão, gente. Pensão alimentícia. E é muito dinheiro pelo jeito aí, hein? O Vampeta deve quase meio milhão de reais em pensão alimentícia às filhas. Segundo a ação, o Vampeta teria deixado de fazer três pagamentos em 2018. E aí, para não prender o pai, a defesa das meninas aí, pediu a conversão de uma eventual prisão em uma penhora de um imóvel. Em outro processo aí, o ex-atleta também foi sentenciado a pagar quase 300 mil reais em mensalidades escolares das filhas. Imagina isso. Como é que chega um ponto desses, né? É, gente. Atrasa uma e tal, mas 300 mil reais em mensalidade, só em mensalidade. Mensalidade. Agora, bendita escola. Nossa, fica difícil. A justiça mandou bloquear aí, então, valores que foram identificados em pontos do Vampeta para quitar a dívida. Engraçadinho hoje, hein, Laíra? O que deram para o Laíra beber aqui, gente? Perdão o Vampetinho. Não foi água, né? Não é água que tem naquela caneca ali. Bom, nesse último processo aí não cabe mais recurso, tá? O Vampeta não quis comentar o caso, mas mais um famoso, né? Devendo pensão e devendo bastante, né? Não está devendo pouco, não. É, não dá, né? Quando o Brasil ganhou, ele saiu rolando na rampa do... Lembra disso? No Palácio do Planalto, bebeu umas e outras e assim, vou rolar! Ele é um divertido, o Vampeta. Mas tem que pagar, né, Vampeta? Ele não tem condição de ser só divertido, não. Olha lá. Meio milhão de reais em pensão, 300 mil em mensalidade, muito dinheiro. Agora, para a festa, né? Isso aí tem, né? Para viajar. Aí, ó, o veneno da outra aí. Eu sei lá se tem, mas... É, para beber. E aí, também, né? Joga a cobrinha aí, que é ela que está falando. Sou eu não, hein, Vampeta? Fique só de olho aqui, ó. Tchau, tchau. Não passa nada. A Jojo Toddynho não quer saber tentar uma reconciliação com o ex-empresário. Lembra que a gente falou que eles tretaram? Então, o coração da Jojo fechou aí para o DJ Batata. Depois que a briga dos dois aí veio à tona, o DJ até falou, né? Que estava tudo resolvido entre eles, né? Que, inclusive, ele estava até disposto a seguir a Jojo nas redes sociais. Mas ela já avisou que não vai rolar. Por ela, nada feito, porque ele está bloqueado. Parece que o problema é dinheiro mesmo, tá lá? É, né? Aí, se não tiver... É, não. Mas, assim, a Jojo, eu acho ela muito sincerona. Ela não deixa nada passar em branco, né? Então, assim, ela disse que decidiu não renovar o contrato com o produtor porque ele levava 50% de tudo que ela faturava. Ainda segundo a Jojo, normalmente, né, os produtores aí ficam com 20%. E a Jojo também contou que teve que dividir o prêmio da fazenda com o DJ Batata porque ele cobrou. Então, ela disse, né, que aconteceram aí outras coisas também, mas que por gratidão ela prefere não falar. É, é aquela coisa, se tiver no contrato, né, que tem um percentual de 20%, mas tem que estar tudo combinado em branco. É que talvez lá no início da carreira, os valores não eram tão altos, daqui a pouco ele deixava passar uma coisa ou outra, mas agora que o caldo entornou... Pois é, tem que ver o contrato, né? Que os caixas vieram aí aumentar, ele não deixou barato, acabou cobrando essas quantias. Normalmente, essa cota de empresário é de 20% mesmo. 50 é muito, né, Leandro? 50 é muito, mas a gente não sabe o que eles combinaram, o que cada um investiu, tem isso também lá no início. Bom, ela vai saber, ela sabe. Agora, a Jojo teve uma virada na carreira dela depois que ela passou pela Fazenda, né, Leandro? Teve, teve. É outra, a gente conheceu uma Jojo assim, que eu fiquei apaixonada, eu adorei, eu adorei. Ah, e falando em Fazenda, né, a nova temporada da Fazenda estreia dia 13 de setembro, tá chegando, tem ex-peoa que acusou outra de copiá-la. Ah, tá tendo treta, antes da Fazenda começar, já tá tendo treta. E ex-peoa já começa a brigar. É, a gente tá falando da Luísa Ambiel, que participou, né, do Aquecendo o Feno e disse que foi copiado. É, tá sempre montada pra estar bem, acho que esse é o principal, você não precisa estar sempre 100% maquiada, 100% representando algo pra você estar bem consigo mesma. Luciana mora há 4 anos em Paris, na França. Ela explica que viveu um choque cultural. Segundo ela, na Europa, as mulheres não sofrem a mesma pressão pra serem tão vaidosas. O Brasil se preocupa muito com a imagem, com a estética, com tudo isso, e lá não tem. Você é bonito naturalmente, você envelhece dessa forma. A maquiagem ajuda a realçar características do rosto. Deixa o olhar mais marcado, tira manchas da pele, e abrir mão desses recursos é realmente uma desconstrução. Nesse caso, é até mesmo um protesto contra essa imposição da sociedade, das mulheres estarem sempre bem arrumadas. E você, encararia o desafio de aparecer de cara limpa e ainda assim se sentindo bonita? Encontrei com a Rafaela e ela topou um desafio. Aqui, nessa rede social, a gente tem um filtro que deixa metade do nosso rosto com uma super maquiagem e metade natural. Qual você prefere? A maquiada. Mas a natural tá ok também. Mas a maquiada é melhor. É difícil hoje em dia a gente conseguir lidar com esses filtros e com essa pressão pra gente estar sempre tão bonita? É um pouco, mas vai dar a gente separar o que é real e o que não é. Nem sempre a gente vai estar bonito. E essa pressão da gente ter que estar 24 horas, né, se preparando ou maquiando pra aparecer para os outros, eu acho que é muito forte. Deu pra perceber que dentro e fora das passarelas, as mulheres estão cansadas de tanta cobrança estética. Que o diga Bianca Lopes, a única brasileira a ter dois títulos, Miss São Paulo 2019 e 2021. A influenciadora explica que, felizmente, algumas regras estão mais flexíveis nessas competições. Em dia a gente busca uma Miss, que seja uma Miss comunicadora, que vá conseguir representar a empresa, porque, querendo ou não, é um título, né, que você tá ali à frente de uma empresa falando por si só. E o título pra que você consiga usar ele pra ter mais voz. Ela também aprova a atitude da Miss britânica decidida a competir de cara limpa. Tem muita confiança pra você entrar ali sem maquiagem. Mas eu acho que se ela se sente bem assim, se ela se sente bonita, ela consegue transmitir isso, né, em cima de um palco. Então, eu acho que essa confiança, ela transmite tanto dela, uma autoconfiança, quanto uma confiança que ela passa pros outros, de que ela tá bem com ela mesma. Importante, no fim das contas, né, você tá bem com você mesmo. Olha só, o sujeito sai do mercadinho despreocupado, pensando na vida, e é atropelado por um boi bravo. Olha aí, repare que, primeiro, o boi atropela uma moto, tá vendo? Tá estacionado, e depois acerta o homem em dois momentos. Olha o boi, derruba e depois levanta o sujeito na base da chifrada. Dói, né? Apesar do susto, ele teve escoriações leves e tal. Deve estar, imagina, com algumas dores pelo corpo. Olha, é um chifre. Esse rapaz, o único mais louco, seria atropelado pelas costas e por um boi bravo. Imagens que chegaram de Palmeirina, cidade que fica no agrécio de Pernambuco. Viu, o boi? Pum, primeira moto, depois o sujeito e o sujeito, coitado. Eita. Rapaz sofre acidente ao fazer exercícios num aparelho conhecido como cadeira extensora de pernas. Ah, ele gosta de gravar vídeos nos treinos. Dessa vez, caprichou demais no peso e o cabo de aço não aguentou, tá vendo? Olha aí. Pum! Ele arrebentou e o equipamento voltou com tudo, batendo no peito do jovem. Contou que chegou a ficar sem ar por alguns instantes. Isso acontece comigo aí, são oito dias úteis desacordados. Desacordado. Ele não se machucou, levou essa pancada aí, mas não se machucou não. O dono da academia mandou o aparelho pra manutenção. Chama o sabu, porque olha a pancada. As pessoas também estão com mania de gravar vídeo de tudo. Você viu o cabo de aço? O cara pôs lá 70 aqui, ó. Ah, vou fazer aquele exercício. Pum! Perdão, não pode rir disso, não. Chegou a hora da venenosa. Chega mais, mundo. Tudo bem? Quando você vai pra academia, você faz esse exercício também de perna. Gente, eu tento, né? Você consegue, né? A gente é humilhada até na academia, até os aparelhos humilham a gente, né? Essa tal de vida fitness é sofrida demais. Não é fácil não, né? Chô! Olha aqui. Meu Deus. Ah, vamos começar com um abraço hoje diferente? Põe uns abraços aí de panda. De panda? Muita gente participando. Olha lá, Raquel Miranda. Já tem nomes dos seus bichos ou ainda não? Segunda-feira, é. Segunda-feira. Ainda tá tendo eleição agora dos pandas. Tá tendo eleição. A enquete é a seguinte, ó. Não vai ter sabatina. Não vai ter sabatina não. Não, é eleição mesmo. A enquete é a seguinte, é Mineirinho, pão de queijo, paçoca e Laizinho. Vocês vê que vão escolher. Segunda-feira eu dou o resultado. Ah, Mineirinho é legal. Mineirinho. Um deles tem que ser Mineirinho. Ah, não. Com certeza. Eu acho que não. Boa tarde, Laí. Mônica Assista, vocês todos os dias. Bom fim de semana pra todos aí do Balanço. Valeu, Raquel. Um beijo pra você. Maria, Beatriz. Laí, manda um abraço pra Beatriz e da Vitória. Pará de Minas, a terra do Elvis Moreira. Elvis manda desmenda lá em Pará de Minas, não é? Dona de metade da cidade. Obrigado, viu, gente, pela participação. Boa tarde, Raquel. Queria um abraço de panda pra minha mãe, Marlene. Dona Marlene, no nome da minha sogra, que fez 80 anos. Que legal. Vida longa, dona Marlene. Saúde, Raquel. Saúde pra senhora. Tá, e um abraço de panda. Ô, Mônica. Ô, eu acho que no teu quarto, eu fico imaginando assim, deve ter muito panda. Tem, tem panda. Não tem? Aí ele chega em casa e se atira numa cama de panda, assim. Ah, eu cheguei em casa, fome. Tudo com motivos de panda, né? Agora eu vou deitar com meus pandinhas. Aqui. A Gisele Binkham saiu de casa? Saiu de casa, brigou com o marido. Dizem aí as más línguas, né, que os dois já vinham brigando, já vinham se desentendendo. Segundo o jornal americano The New York Post, fontes próximas ao casal disseram que a Gisele e o marido aí se desentenderam, né, depois que o astro do futebol americano desistiu da aposentadoria. Ela queria o boy pertinho dela, né? Mas ele repensou e retomou os jogos. Ainda de acordo com essas fontes, a modelo saiu da mansão na Flórida com as crianças e foi pra Costa Rica. E a Gisele e o Tom, né, já estão casados aí há 13 anos e tem os dois filhos. E o atleta ainda tem um outro filho de um outro relacionamento, né, um relacionamento anterior à Gisele. Mas, né, a gente fica até meio assim, porque, poxa, Gisele e Tom Brady, né, os dois assim, parecem tão perfeitos, tão lindos juntos. Claro, todo mundo tem problema. Rico também tem problema. Tem. É, pois é, e quando Tom Brady anunciou, né, que iria pendurar as chuteiras, aí os fãs dos jogadores culparam quem? A Gisele, porque era uma vontade dela, né, e na época a Gisele até publicou um texto aí elogiando o profissionalismo, né, dele, disse que estava animada aí com o futuro dos dois, principalmente porque eles teriam mais momentos em família. Ele imagina ela, top model, uber model, né, e viajando, fotografando, enfim. Ela é uber também? Hã? Ah, desculpa. Ela foi a primeira, na real, né, pioneira. Ela que é pioneira, não tem outra. Que engraçadinho, né, Lain? Que engraçadinho, Lain. Pois é, mas aí quando ele informou que iria retomar, então, a carreira, a Gisele escreveu, né, lavamos nós de novo. Mostrou aí um pouco de indignação. De acordo com a imprensa internacional, o Tom andou faltando, inclusive, aos treinos e disse que estava enfrentando problemas pessoais. Sabia o que eles vão resolver, né? Ela está na Costa Rica, ela está na Flórida, não é isso? Orlando? É, pobre quando brigam, vai para a cozinha, outro vai para a sala, né? É, isso caso eu. Ah, eu vou para a Costa Rica, estou estressada. Cada um num país, pega o jato e vai resolver. Pega o jato e vai, esfriar a cabeça. O que eles resolvem aí? Porque ele realmente não aguentou ficar longe do esporte, não. É um ídolo mundial, né? Agora, tem que haver uma compreensão aí também, né? Acho que da parte dos dois, porque os dois têm carreiras, né? Em destaque, são referências, cada um numa sua... Ela deu uma diminuída boa também, né? Ela diminuiu o ritmo, porém, ela voltou a trabalhar também, fazer uns trabalhos, capas, alguns editoriais, enfim. Então, ela também não abandonou por completo. É, faz assim, uma foto... Agora, para ele é mais difícil, não tem como ele sair do futebol e dizer assim, gente, hoje eu vou jogar, tá? Terça eu vou jogar, domingo eu estou fora. Terça eu vou jogar. A rodada de domingo eu não vou, né? É, não tem como. No esporte é diferente. Para ele, e outra, ele depende de um condicionamento físico, então ele precisa estar sempre treinando, né? Ele precisa estar sempre... A Gisele, diferentemente, já se levanta, dá aquela espreguiçada, diz, nossa, acordei linda outra vez, posso fotografar ainda, né? É bonita, né? É diferente. A ex-mulher... Eu estou com panda aqui, esqueci. Pois é, né? Está confortável? Está bom, está bom. Está aconchegante? Deixa eu comanda comigo aqui. Quer mandar mais um abraço? A ex-mulher do Jonas Esticado detonou... Mas ela já não tinha detonado o cantor sertanejo? Está, mas é que ela segue, né? É uma saga, né? A treta não tem fim, não é assim. É uma saga. A Erika Oliveira, gente, e o Jonas Esticado são pais aí do Micael, de seis aninhos. E a Erika agora disse que o cantor, né, liga aí para o menino, promete que vai fazer uma visita, mas não aparece. E é complicado explicar isso para a criança, né? Por que meu pai não veio, né? E por que prometeu? Vamos ouvir o que ela contou? Vamos? Vamos lá. Vamos aí. Eu não sei qual é a de um pai que ele liga para o filho, que ele promete para o filho, que ele vai ver o filho, ele deixa o filho ansioso. Eu recebi mensagem da escola dizendo que o Micael não almoçou direito, não conseguiu dormir e simplesmente a pessoa não dá o ar da graça. Gente, o mínimo, é o mínimo, é o respeito com o filho, é o mínimo. O Micael é uma criança doce, educada, amável e não merece passar por isso. Você também, se ele iria gostar, o Micael? Eu sabia que esse problema agora está no Brasil inteiro, né? Por que eles não se resolvem entre eles e eles? A mulher vai e faz um vídeo para todo mundo, para comunicar que na escola tem problema. Agora o Brasil está sabendo também, né? É complicado isso, né? Essa superexposição também da criança, né? Então, assim, ela quer atingir o Jonas esticado, mas também acaba expondo o filho, né? O filho dele, que já está super exposto. E que não é tão pequeno, né? Seis anos, já tem uma consciência, já consegue. Tem um entendimento, né? Começa a entender melhor. Exatamente. Não dá para fazer assim dessa forma, não. Constrange a criança, tá? Mas outra, né, Laí? Ser pai, não é só pagar a pensão. Claro que não. Presença. Verdade, amor, obrigação de qualquer pai. Vamos ver, né? Essa só é a história. É. Bom, o ex-jogador de futebol e campeão mundial, o Vampeta, está sendo cobrado na justiça. Está devendo o quê, o Vampeta? Adivinha. Pensão, gente. Pensão alimentícia. E é muito dinheiro, pelo jeito aí, hein? O Vampeta deve quase meio milhão de reais em pensão alimentícia às filhas. Segundo a ação, o Vampeta teria deixado aí de fazer três pagamentos em 2018. E aí, para não prender o pai, a defesa das meninas aí, pediu a conversão de uma eventual prisão em uma penhora de um imóvel. Em outro processo aí, o ex-atleta também foi sentenciado a pagar quase 300 mil reais em mensalidades escolares das filhas. Imagina isso. Como que chega um ponto desses, né? É, gente. Atrasa uma, tal, mas 300 mil reais em mensalidade, só em mensalidade. Mensalidade. Agora, bendita a escola também, né? Nossa, fica difícil. A justiça mandou bloquear aí, então, valores, né, que foram identificados em contas do Vampeta. Está em forma ele aí na foto, né? Para quitar a dívida. Engraçadinho hoje, hein, Laír? O que deram para o Laír beber aqui, gente? Perdão o Vampetinho. Não foi água, né? Não é água que tem aquela caneca ali. Bom, nesse último processo aí não cabe mais recurso, tá? O Vampeta não quis comentar o caso, mas mais um famoso, né? Devendo pensão e devendo bastante, né? Não está devendo pouco, não. É, não dá, né? Quando o Brasil ganhou, ele saiu rolando na rampa do... Lembra disso? No Palácio do Planalto. Bebeu umas e outras e disse, vou rolar! Ele é muito divertido, o Vampeta. Mas tem que pagar, né, Vampeta? Não tem condição de ser só divertido, não. Olha lá. Meio milhão de reais em pensão, 300 mil em mensalidade. Meio milhão. Agora... Fiquei só de olho aqui, ó. Tchau, tchau. Não passa nada. A Jojo Toddynho não quer saber tentar uma reconciliação com o ex-empresário. Lembra que a gente falou que eles se tretaram? Então, o coração da Jojo fechou aí pro DJ Batata. Depois que a briga dos dois aí veio à tona, o DJ até falou, né, que tava tudo resolvido entre eles, né, que inclusive ele tava até disposto a seguir a Jojo nas redes sociais. Mas ela já avisou que não vai rolar. Por ela, nada feito, porque ele está bloqueado. Parece que o problema é dinheiro mesmo, tá, Laí? É, né? Aí... Olha só. É, não. Mas assim, a Jojo, eu acho ela muito sincerona, ela não deixa nada passar em branco, né? Então, assim, ela disse que não, decidiu não renovar o contrato com o produtor, porque ele levava 50% de tudo que ela faturava. Ainda segundo a Jojo, normalmente, né, os produtores aí ficam com 20%. E a Jojo também contou que teve que dividir o prêmio da fazenda com o DJ Batata, porque ele cobrou. Então, ela disse, né, que aconteceram aí outras coisas também, mas que por gratidão ela prefere não falar. É, é aquela coisa, se tiver no contrato, né, porque tem um percentual de 20%, mas tem que tá tudo combinado em branco. É que talvez lá no início da carreira, os valores não eram tão altos, daqui a pouco ele deixava passar uma coisa ou outra, mas agora que o caldo entornou... Pois é, tem que ver o contrato, né? Que os caixas vieram aí aumentar, ele não deixou barato, acabou cobrando essas quantias. Normalmente essa cota de empresário é de 20% mesmo. 50% é muito, né, Laí? 50% é muito, mas a gente não sabe o que que eles combinaram, o que que cada um investiu, tem isso também lá no início. Bom, ela vai saber, ela sabe. Agora, a Jojo teve uma virada na carreira dela depois que ela passou pela fazenda, né, Teve mesmo, teve. É outra, a gente conheceu uma Jojo assim, que eu fiquei apaixonada, eu adorei, eu adorei. Ah, e falando em fazenda, né, a nova temporada da fazenda, estreia dia 13 de setembro, tá chegando, tem ex-peoa que acusou outra de copiá-la. Ah, tá tendo treta, antes da fazenda começar, já tá tendo treta. E ex-peoa já começa a brigar. É, a gente tá falando da Luísa Ambiel, que participou, né, do Aquecendo o Feno e disse que foi copiada pela Solange Gomes na fazenda. Pra quem não sabe da treta das duas, eu conto, as duas são um. Ex-participantes da Manhã era do Gugu, sabe? Lembro. Uma, 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 uma. Só que assim, a Luísa Ambiel era, entre aspas, a oficial. E a Solange Gomes fazia participação, né, uma vez lá que outra. Acho que ela foi a primeira mesmo, a Luísa, acho que foi a primeira mesmo. É, não, a Luísa Ambiel era a oficial, assim, a que mais participava, no caso. E já a Solange Gomes era convidada, assim, mais esporadicamente, mas também ficou muito conhecida na época, enfim. Olha o sabonete, e aí, pega o sabonete. É, era uma loucura, né? Era diferente. Os anos 90, né? Nossa senhora, vai fazer isso hoje. É, é uma loucura. Não cabe mais. Mas assim, elas acabaram tendo uma discussão pelo WhatsApp, um tempo atrás, e essa discussão veio à tona, então se tornou público e notório a desavença, né, entre as duas. E aí, tá rolando uma briguinha de ego agora, né? Sim. A Luísa até comentou um pouquinho sobre esse assunto, vou ver. Roda aí. Boa, que teve na outra edição, gente, 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 me copiando, gritando. Ah, sua amiga, a Solange Gomes. Ela fez igual? Você acha que ela te copia muita coisa? Fez igual. Eu não assistia as cenas dela, mas a galera me falava. Você viu o que a tia fez? Tia. Tia. Luísa, pra cima de Moá, vai me dizer assim, ah, tá lá assistindo a Fazenda, aí aparecia a mulher, fechava o olho, tampava o ouvido. Sempre os meus amigos é que assistiam e me contavam depois. Ai, gente, esse quadro tá bom demais, Lucas Self e a Raíssa Barbosa, eles estão arrasando. E a Luísa, né, deu alfinetada, o pessoal ficou empolvorosa sabendo, ah, que a Solange vai responder? E ela só disse sim só. Enquanto isso, eu estou trabalhando e muito. Não quis dar pano pra manga. Respondeu bem, né? Quem é o famoso que bebeu demais, chegou em casa sete da manhã com uma tatuagem nova e aonde? Na cara. Não, e detalhe, ele tinha prometido que ia parar de beber, disse assim, não, ó, gente, parei, não vou beber mais. Aí acordou no outro dia, acordou não, né, chegou em casa no outro dia sete horas da manhã com uma tatuagem nova na cara e mais. Estava se preparando pra tirar foto pelado pra uma revista. Ah, entendi. Não, é o rolê mais aleatório possível, né? Que rufem os tambores. A gente tá falando do Linderson Nunes, gente. Ele fez um post, né, contando que tinha bebido demais aí, chegado em casa sete horas da manhã com uma tatuagem nova na cara. Olha aí, vocês estão vendo? Bem em cima, na testa? Na testa, é a da testa? A hora que passar, eu peço pra parar. Não, é outra imagem que dá bem pra ver. É um ETzinho. Sim. É, ele publicou uma foto aí em que aparece com um desenho de um pequeno alienígena. Ali, ó, parou. Para a foto aí. Lá em cima na testa, bem na testa. Entrada de cabelinho ali, ó. Isso, ali mesmo. Já tá começando a ficar umas entradinhas já, o Linderson, né? E não é só isso, tá? Além de chegar em casa bicudo aí com uma tatuagem nova, o Whindersson ainda falou que tava tirando foto pelado pra uma revista. Gente, o bicho pegou, hein? Agora imagina a ressaca do Whindersson. Perigoso esse negócio de fazer tatuagem assim, né? Ah, não, mas o tatuador nem poderia fazer. Não, filho. E no rosto ainda. No rosto, que é uma coisa aí, né? Bem aparente na testa, um ET. Ele é engraçado. Eu gosto desse menino demais. Ele é engraçado demais. Eu gosto dele. E eu acho ele... Nossa, ele é muito engraçado. E mesmo assim, ele consegue ser um rapaz doce, sabe? Ah, ele é demais. Não fica com aquele aspecto de malvadão. Grande, bonita. Canta bem. O cara é demais. Contador de história de primeiríssima linha. O cantor Lucas Lucco também fez uma tatuagem nova, né? Fez. Só que assim, pelo menos esse daí sabia o que tava fazendo. Não tinha bebido antes, não. Não, o Lucas Lucco aí fez uma tatuagem do nome do filme, que ele vai interpretar um astro sertanejo e um cantor de rock falido. Tem pouca tatuagem aí também, né? Pouca, né? Não, aí assim, a gente tem que focar bem, porque se mostrar de longe não dá nem pra situar onde fica. Não dá pra saber qual é, né? Ele tatuou o Rodeio Rock na barriga, né? O Lucas Lucco faz par romântico aí com a Carla Dias no longa-metragem. Mas o filme aí só chega, né, pro público no ano que vem. E vou dizer, eu gosto muito da atuação do Lucas Lucco. É? Um cantor que me surpreendeu bastante, assim. Ele atua bem, viu? Tô ansiosa pra ver esse novo trabalho dele. Agora ele parece que tá apaixonado pra tatuar na pele. É. Imagina se a gente fosse falar, então, de Lilia Cabral, que tem lá 30 novelas, 16 peças. Só sucesso. Tantos musicais. Ia ser... Ia ter espaço no corpo dela. Não, ia ter espaço, né? Mas vamos ver aí. Aqui, sextou na Hora da Venenosa e sexta-feira você sabe é dia de Dica Cultural. Roda a vinheta. Tem gente que já tá acampada lá na esplanada do Mineirão pra ver a Demi Lovato. Tem gente que dormiu na fila. Teve, Laí. A TV Funk chegou ontem pela manhã. Acampou a noite lá só pra conseguir ficar pertinho do palco. E quem vai nos contar tudo é a Akemi. Ô, Akemi, como é que tá a expectativa do público aí, hein? Ei, Laí, Mônica. Boa tarde a vocês. Boa tarde a todos ligados no Balanço Geral. Esse show da Demi Lovato promete trazer um público de 8 mil pessoas pro Mineirão hoje à noite. Já tem fila aqui, viu, na esplanada do Mineirão. E essa fila, inclusive, gente, começou ontem à noite. A Luíse foi a primeira a chegar. Que hora você chegou, Luíse? Eu cheguei às 9h, 9h30. Cheguei aqui e não tinha ninguém, então eu saí pra comer e voltei às 11h e fiquei. A Ângela veio de Curitiba e fez essa ilustração de lápis, né, Ângela? Me conta o trabalho que você teve aqui. Então, eu fiquei mais de 24 horas fazendo esse cartaz pra tentar fazer ela me notar. E vamos ver se vai dar certo. Todo mundo muito ansioso. A Briana, por exemplo, veio de Curitiba também. E vocês prepararam algumas surpresas, né? Como é que vai ser isso? Sim, a gente preparou várias homenagens pra Demi, né? Pra ela se sentir amada. Ela já é uma pessoa que ama o Brasil, ama os fãs brasileiros. E pra ela saber que a gente também ama ela e tá muito feliz em receber ela. Vamos seguir mostrando aqui, tá? Um pouquinho, né, dessa movimentação, dessa fila que eles organizam aqui. Colocam uma cobertinha no chão pra ficar um pouco mais confortável. Tem gente aqui vendendo faixa, vendendo bótons. E conheci duas meninas aqui também que tem, inclusive, fã clube da Demi Lovato. A Brenda tem cinco tatuagens da Demi, né, Brenda? Mostra pra gente as tatuagens. Segura aqui. São essas aqui. Stay strong. A Cruz. O Fate. E essa daqui também. Tudo pra demonstrar esse amor pela... Tudo. A Ana Júlia é aqui de BH, tem um fã clube também. Tem tatuagem também, né, Júlia? Tá muito animada, muito emocionada, né, Júlia? Sim, tô muito animada, gente. Os fãs hoje são muito unidos. Todo mundo se respeitando muito, tá? Uma gracinha. Vai ser lindo o show dela. Muito obrigada. Esse é o clima aqui, gente. Ó, alguns recados importantes. Tem operação de trânsito especial aqui no entorno do Mineirão, já a partir de três horas da tarde. E quem ainda não garantiu o ingresso, ainda dá tempo, viu? Tem ingresso disponível, os preços começam em R$ 212,00, vão até R$ 745,00. Então, ainda dá tempo de garantir o ingresso pra curtir o show da Demi Lovato. Então, é a segunda vez que a estrela vem se apresentar aqui em Belo Horizonte, a quinta no Brasil. É com vocês, gente. Valeu, Akemi. É linda essa Akemi, né? Gente, é uma pintura de mulher, eu acho ela linda. Aqui, R$ 212,00 o primeiro ingresso, vai com R$ 700,00. Ah, que que isso, ô Demi? Ajuda a gente aí. E já tem gente na fila lá, o pessoal paga e paga com gosto. Leir, tem alguma tatuagem, Leir? Não, não tem tatuagem. Não tem nenhuma? Eu também não, eu fico tão... Com medo de me arrepender. Eu não curto tatuagem, não. Eu acho bonito, mas eu ainda não tenho coragem. Eu acho bonito também, mas não falo, jamais. Ô, Mônica, mas respeita quem faz, cada um sabe a sua vida, né? Quem é que mandou convite pra gente, hein? Então, a Maite Proença. Olha como estamos chiques. Olha, Maite. Tá de volta aí a BH com a peça O Pior de Mim. A apresentação é o monólogo, onde a atriz revisita momentos marcantes de sua vida. A peça é baseada aí no livro de mesmo nome e escrito por ela, né? E vai rolar até uma sessão de autógrafos no final. Vamos ver um recadinho que ela mandou pra gente? Sobe aí. Alô, BH. Tô voltando pra ir com o Pior de Mim. Agora numa versão totalmente reensaiada pro presencial. No final do ano passado a gente esteve aí com o formato meio híbrido, que ainda era meio digital, né? Tinha gente, mas também era transmitido. Agora não. Agora é totalmente. É só pro público presente. E vai acontecer no dia 3 de setembro, um sábado, uma apresentação única, às 20h, no Centro Cultural Unimed BH. O link pra compra de ingressos é eventim.com.br e também nas minhas redes sociais. Você vai lá, na Bio, clica e adquire seu ingresso. Corre lá. Depois, ó, tem ainda a dedicatória no livro. A gente tem aquele ler do pessoal. Vem que você vai gostar. Bom, Biet, bom demais. Lindo também, né? É muito bonito. Ô, Mônica, tá rolando um festival acessível aqui em BH. Que bom. É isso mesmo. É o Festival Acessa BH, presencial, gratuito e acessível. O evento começou ontem, dia 1º, e vai até o dia 30 de outubro. São mais de 50 atividades na programação, entre debates, oficinas, rodas de conversa, teatro, música e literatura. E a proposta do festival é dar aí o protagonismo às pessoas com deficiência nos palcos. E também rodas de conversa, reunir pessoas, né? Com e sem deficiência nas plateias. Pra conferir a programação completa, é só entrar no site que tá aparecendo aí na sua tela. Muito bom, né, Laíra? Espetacular, parabéns a todos. Eu recebi o material deles, muito bem feito. Acesse a bh.com.br. Deixa eu digitar. O Zé Ramalho está sendo processado pela família de um músico que trabalhou com ele por 30 anos. Ah, um de facas. O Zé Ramalho está sendo processado pra pagar os direitos trabalhistas de Chico Guedes, com quem teve aí uma parceria de trabalho por mais de 30 anos. Esse Chico foi contratado pelo Zé Ramalho sem registro lá em 1974, como contrabaixista e segunda voz da banda. Agora, o Chico morreu em 2019, não é o Chico que tá processando, é a viúva do Chico que tá processando o Zé Ramalho pra cobrar os direitos trabalhistas. E o valor da ação gira em torno de 700 mil reais. 700 mil? Dinheiro demais. Faz um milhão, né? Inclusive, já teve aí uma audiência de conciliação pra tentar um acordo e tudo mais, mas o Zé Ramalho não apareceu. Segundo o portal EmOff, o advogado dele disse que ele estava doente, mas estava fazendo shows pelo Brasil. É, aquela coisa, tá doente, mas tá fazendo show. Tá doente, mas tá cantando, né? Pra trabalhar, tá vendendo saúde. É, em rede social hoje em dia, com câmera, com tudo, né? Não dá pra falar isso mais, né? Eles se acertem aí, né? Se tem a dívida, tem que pagar. Até assim, hoje com o celular, né? Qualquer momento, qualquer lugar que ele for registrar. É, eu não vou não, não vou não. Eu tomei, amanheci com uma dor de garganta, tudo tomado e tal. Aí tá lá, não dá, gente. Não dá, aí não tem defesa, né? Ah, Mônica. Passou rápido demais. Passou rápido, já acabou, cestou. Hora da Venenosa, Lair. Quero te agradecer, essa semana fofocamos demais. Foi bom demais. Ó, lembrar que segunda-feira saem os nomes dos pandas, hein? Ah, verdade. Estou ficando lá na Record TV Minas no Instagram. No Instagram da Record TV Minas? Vou lá votar depois também. O balanço geral tá terminando. Muito obrigado pela audiência. Você fica agora com a novela Chamas na Vida. Às seis da tarde tem o Cidade Alerta Minas com o meu amigo Elvis Moreira. Depois, às cinco pra sete da noite, tem o MG Record com a Priscila de Paula. Boa tarde a todos. Um ótimo fim de semana. Saúde e até segunda-feira com os pandas e com os nomes deles. Balança! Tchau, gente. Até segunda-feira.